TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Transformando e Evoluindo Shalom Adonai TV nas ruas, Transformando e Evoluindo Estamos aqui no Tempo Clearos Na Lapa Com esse grande evento que é Dual Cubo Lançamento do CD E aí, firmeza? Firmeza total, e aí, como é que está tendo? Opa, está mil graus aí, obrigado pela presença Tamo junto, é nóis, moleque Certo, com participações especiais aqui Acompanhe TV nas ruas Transformando e Evoluindo É o seguinte, estamos aqui na ficha da Igreja Cairós E vamos entrevistar umas irmãs que estão aqui na fila Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus Seu nome, da sua cidade? Então, eu me chamo Josiane e eu vim de Guarulhos Já no fim vim de Guarulhos, ficava no interior Legal, e você? Eu sou a Juliana, sou irmã dela e a gente vem de Guarulhos São irmãs do Black Palma, legal E aí, qual a expectativa para o show do Al Cubo? Ai, são muitas, né? As trações e tudo mais O Al Cubo é incrível, desde quando lançaram o folder que ia ter Al Cubo aqui na Lapa Mesmo de longe, a gente vem acompanhando o disco Tudo assim, uma maior animação para poder vir para o show, né? É incrível a sensação de estar aqui hoje Estamos aqui na fila e vamos entrevistar uma família Tudo bem? Boa noite, paz Boa noite, paz E aí, trouxe a família para assistir Al Cubo? Trouxe a família em peso Família pessoal da comunidade, está tudo aqui Legal, e a expectativa do show, como é que vai ser? Ansiosa, muito ansiosa Está quanto tempo já na fila? Aff, faz umas três horas já É, umas três horas na fila já E aí, boa noite, estou aqui com o Matheus, gigantão E aí, Matheus, como é que está? Tranquilo, graças a Deus Felizão encostando aí para ver os caras Com a família, da hora Está com a família também? De onde você é? Família, Taquera Taquera, Cubic, da igreja Cubic Maravilha, TV nas ruas, transformando e evoluindo Eu estou aqui com o Pastor Marcos, da Igreja Mundial, do Brás Paz, Pastor, tudo bem? Rapaz, tudo ótimo Maravilha, Pastor, qual é a importância de você trazer Todos os seus jovens da tua igreja Para prestigiar o evento, o lançamento do Alcubo Fôlego, né? E qual é a importância do jovem estar inserido na igreja Hoje, com essas novas Essas novas tecnologias, esse novo ritmo musical Como diz o show, né? Fôlego, nós precisamos de um fôlego de vida Nós vivemos numa época Onde a juventude está sem esperança Sem futuro, uma juventude praticamente perdida E uma sociedade que não se preocupa com a sua juventude Uma sociedade sem futuro Nós, cristãos, temos o propósito e o dever de se preocupar com o hoje O hoje é a juventude Se preocupando com o hoje, nós poderemos construir um amanhã Livre de violência Livre de problemas Livre de preconceitos e complexos de inferioridade Aquilo que eu não posso fazer Nós podemos fazer quando nos unimos A diferença Essa é a importância Independente de placa de igreja Servimos a um Deus Um Deus que não serve a nenhuma igreja Um Deus que é servido por todos Quando nós abrimos o nosso coração para Deus Nós não estamos só salvando a nossa vida Nós estamos ajudando a mudar a sociedade onde vivemos E mudar o futuro do amanhã Cada um desses aqui Quando se converte Cada um desses jovens que estão aqui hoje Que se não fosse isso aqui Estaria uma balada, um funk Estaria em qualquer lugar desse mundo Quando eles estão aqui É uma oportunidade cultural Porque nós somos um povo hoje O povo de Deus Ele tem educação Ele tem cultura Ele tem disciplina Maravilha Agora, Deus Obrigado, pastor, pela iniciativa E Deus abençoe Geração jovem Amém, hoje Essa é a cobertura Do show ao cubo Boa geração 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 Firmeza total, TV nas ruas, eu tô aqui com os adolescentes, certo? Porque toda igreja boa tem adolescente da hora Então, rapaziada, Pai do Senhor, fala o nome de cada um Gabriel Lucas Gabriel João Firmeza, rapaziada, e aí? Qual é a expectativa de vocês pra ver o show do Alcubo hoje? Acho que vai ser um show muito louco Acho que vai ser um show muito legal e vai valer tudo a pena vir até aqui Vim curtir um pouco, ouvir o som da hora Vai ser da hora, eu vou gostar, eu acho e é isso aí Da hora, gosta de algum som do Alcubo que vocês lembram de cabeça? Eu gosto do Che Gue 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 Naquela sala Eu gosto do Naquela sala, largado no sofá São esses que eu gosto E você? Che Gue 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 Gue, Naquela sala, Edivaldo 3 Ah, e tem várias também Da hora, e rapaziada do Rap Nacional? É isso aqui, hein? Rapaziadinha, certo? Os adolescentes, crianças no movimento Uma festa linda, certo? Esse é o povo evangélico É o povo da paz, da luz TV nas ruas É o povo da paz Algumas Então, eu tô falando aqui Na fé capaz Na correria adiante demais Então, quase dois anos Que a gente não se vê E mexe Com o arco das festas Que a gente fazia Sai do que a sexta noite Só voltava no outro dia Mas, com a vida só a alegria Vem vai fazer Qualquer lugar pra gente iria Sempre fui considerado Eu tô aqui com o Jeff É, Jeff, faz o senhor, irmão Tranquilo e calmo Daora, querido. Você veio com a família? Curtiu ao cubo hoje? O povo, prestigiar o evento Colei na barbearia com os caras ontem Os caras dão salvo e o brother trabalha lá E a gente chegou hoje pra curtir o evento aí Daora, bem assim aí. Você congrega em algum lugar? De alguma igreja? Sim, mano. Triad E congrega na igreja Bola de Neve Correndo lá também no Ministério do Jiu Jitsu E tamo aí junto fazendo a obra Daora mesmo. E aí, como é que... E essas novas linguagens aí Dos jovens aí O que você tá achando que essa rapaziada tá fazendo? A igreja tem que ir pra rua mesmo? O jovem tem que conquistar as praças aí? Então, a forma que Deus já dizia, né mano? Tipo, Deus usou os loucos pro mundilos sábios A gente veio fazer a diferença Usando o patamar de ideia Na forma de falar, de transpassar a palavra do Senhor Então assim, chegar no gueto, mostrar a ideia E resgatar, tá certinho, tranquilo Daora, fiadíssimo, Jeff Obrigado aí, Deus abençoe Boa evento aí O paizão aqui Tá com o meninão? E aí pai, qual é o seu nome E o bairro onde você mora? É, meu nome é Bruno, eu sou do Jaraguá Aqui da Zona Oeste Vim curtir a festa aí com a minha família Legal, e aí você gosta de... E você Guerrilão, tudo bem? Boa noite? Nicolas Oi Nicolas, você gosta do Alcubo? Sim Legal Então vem com a família Sim, sim, vim curtir aí com a família E louvar um pouquinho o Senhor Tá bom, querido Obrigado aí, Deus abençoe o meu evento, valeu Nós estamos muito ansiosos e com o coração maravilhado por estarmos aqui Geraldo Mendes ajudou nós aí, divulgou pra nós, benção demais E estamos junto ao Alcubo no coração Legal, é benção agora que Deus tem levantado essa geração aí Pra fazer música, pra fazer vários tipos de arte e propagar a Palavra de Deus É verdade, porque eles inovam, assim, atraem várias idades e isso é muito bom Principalmente pro povo jovem, entendeu? Minha filha, meu filho Parece irmã Obrigada, então isso é muito bom Porque, independente da idade, nós curtimos, nos divertimos e glorificando o nome do Senhor E como é que tá sendo a expectativa aí? Bom, a expectativa tá sendo grande, tá sendo... O pessoal tá sendo bem representado, tá ligado? E nós... Hoje, na verdade, eu nem vim pra somar, eu vim pra prestigiar mesmo, tá ligado? Vim acompanhado com o Borracha, que já tá no palco lá, se apresentando E, meu, eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos lá, porque, né, meu, faz parte do rap, faz parte do evangelho também Como conheço principalmente o FJ É um cara de Deus, tá ligado? Então, eu acredito que, meu, vai ser uma grande noite E uma noite que Deus já tinha preparado Na vida de cada um deles do Alcubo E pra nós também que viemos prestigiar, tá ligado? Então, por aí, mano, vamos que vamos Da hora, esse é o DJ Dream, certo, mano? DJ Dream, pra quem quer saber da história do rap nacional Fica aqui, Metralhas, TV nas ruas É nóis, tamo junto, fica na paz, tamo junto É o seguinte, tamo com o lendário Naldinho E aí, Naldinho, firmeza, mano? Firmeza, graças a Deus, TV nas ruas Estamos chegando aí daquele jeito Curtir a festa do Alcubo Satisfação falar com vocês, pô, da hora Da hora, Naldinho E foi convidado e tá aqui hoje Pô, que bom te encontrar, mano É, convidado aí, rapaziada A gente tem um carinho enorme por eles Eles, pela gente também Então, estamos apenas com Convidados pra curtir a festa E tá com vocês aí Da hora E aí, várias entrevistas também Quer dizer, várias datas a gente marca Pra... Pra... Pra entrevistar você E pro estúdio E contratempo e tal E... Conta um pouquinho de... O que vem de coisa nova aí De Naldinho Que a rapaziada tá esperando, né, mano? É... Novidade é o seguinte, cara Eu... Eu já mandei uma novidade aí Em 2013, 14, 15, 16 E não aconteceu Então, nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer e mostrar Mais que vem, vem É que, às vezes, a gente tem um grande sonho E a gente acaba incluindo pessoas No nosso sonho que vai ser concretizado E as pessoas que a gente acaba incluindo Acabam ramelando na ideia E... Quando a gente toma caminhos a seguir Como você sempre seguiu Com suas pernas Com tudo que você já conhece E põe pra andar Dá certo Então, é isso que tá acontecendo agora Agora vai com nós mesmo E... Com a força de Deus a permissão Nós vamos pôr na rua Novidade, sim Mas isso eu prefiro que aconteça Vem a novidade E quando acontecer Todo mundo vai ficar sabendo E vocês, como é parceiro também Vai ajudar a nós a divulgar E vai ajudar o povo a conhecer Com certeza Vamos estar juntão Junto contigo E é um pouco de experiência também De um pouco mais de 20 anos E vamos marcar a data lá Porque eu não fui Porque você não chamou ainda Você tá ligado? Não, já chamamos Vamos chamar de novo Pessoal da TV das ruas aí Ó, pessoal da... Da edição aí Vamos que vamos Que vamos, querido Bom evento pra você Deus abençoe Você tá aí com a sua família Sim, isso Molecão da hora aí E... Inclusive deram oportunidade É o meu filho que tá filmando aí, ó É, isso aí E tamo aí com a família toda Pra curtir a festa do Alcubo Deus abençoe, né? Igual tamo junto Tamo junto Valeu Naldinho também nas ruas Estou aqui com o pastor de Ióia No templo Quírios Pastor, paz do senhor Paz do senhor, Leandro Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus Pastor É... Como é que foi a preparação pro CD É... A igreja, né? Pro Alcubo fazer esse evento de lançamento do CD A preparação Nós contamos com a participação dos membros da igreja, né? O Fábio congrega aqui Como eu falei pra você Ele é uma benção aqui no nosso meio É um rapaz muito talentoso E a gente quer participar Pra trazer o jovem pra dentro da igreja, né? A gente tem que formar uma cultura É... De coisas boas também Porque o jovem Ele necessita de cultura também Não só de religião Então a gente entende que esses eventos Trazem cultura e atraem a juventude Exatamente E o que a gente acha lindo Que a gente é da parte do rap e tal Que tem muita família Tem muita criança Então realmente é um ambiente familiar evangélico E é muito saudável Ambiente saudável Muito jovem, né? Você viu quantos adolescentes Quantos jovens A gente fica muito feliz com isso Em vez deles estarem procurando coisas aí Que podem trazer risco, né? A vida, a segurança deles Estão aqui Dentro da nossa Da nossa igreja Protegidos Tem todos guardados Tem segurança Tem tudo aqui Então a gente acha isso excelente Maravilha Pastor, muito obrigado Deus abençoe Esse aqui é o Templo Quírios Na Lapa O endereço e algum contato? Rua Eleodoro Ébano Pereira 267 Temos cultos todos os domingos Às 10h e às 18h30 Deus abençoe, pastor Obrigado Paz do Senhor meu irmão, tudo bem? Na paz do Senhor aí Um abraço para todos aí Que estão na sintonia Grande produção, hein? Estamos aí, estamos trabalhando Querido, querido, como é que Está sendo para você participar Desse evento maravilhoso Hoje do Alcubo, hein? É, nós ficamos lisonjeados Até pelo convite Porque o Alcubo É um grupo que Desde a época do programa De rádio comunitária Nós ajudávamos o Alcubo Com o CDzinho Lá gravado na Zona Leste Aquela coisa E hoje com toda a perseverança Que eles tiveram Um espetáculo Com o circo e tudo Além das participações especiais Esse grande evento, né? E estamos aqui Com as pedras sólidas Também do Rap Nacional Detentos do Rap Maurício A286 E aí como é que foi? Vocês estão participando E chamando vocês Falei, cola aqui com nós E paf! A gente recebeu o convite, né? Primeiramente, fiquei feliz pra caramba É... Que eu sou fã do Alcubo Sou suspeito pra falar Tenho toda a discografia dos mano E gosto mesmo de verdade Então quando eu recebi o convite Pra poder colar e tal E prestigiar, mano Fiquei feliz Porque foi um... Baita de um espetáculo Tá ligado? É um show que você vem assistir E você volta leve pra casa E com vontade de que as coisas continuem Tá ligado, mano? Porque... Querendo ou não querendo O Alcubo é um braço muito forte Do Rap Nacional Tá ligado? E o Rap Nacional também precisa deles Entendeu, mano? Então eu fiquei feliz pra caramba Ouvir Gostei do que eu ouvi Tá ligado? Comprei o CD hoje Novo, inclusive Ganhei agora também o promocional E agora ela vai embora No carro escutando É bom que eu não preciso nem abrir O que eu comprei Entendeu? Já vou ouvir o promocional Mas é isso aí, mano Satisfação TV nas ruas Tamo junto E aí, Reinaldo? E aí, Reinaldão? Faço as palavras... As palavras do Maurício Faço a minha, tá ligado? Porque... Você vê que é um bagulho Muito bem... Bem organizado Bem estruturado E isso só deixa a gente feliz, né mano? A gente sabe o quanto é difícil Tá ligado? Tá fazendo uma parada No nível que os caras Tá fazendo E você vê o bagulho dando certo Então você consegue enxergar Outros horizontes Dentro do seu próprio trampo Vendo onde os mano chegou também, tá ligado? Então fico feliz pra caralho Só tenho a parabenizar aí Rapaziada... A equipe inteira do Alcubo Tá ligado? Que a gente sabe que às vezes É os mano ali, pá, que cantam Mas tem uma grande equipe por trás Tá ligado? Então só tenho que parabenizar E é isso aí, mano Progresso Da hora, mano Da hora mesmo Satisfação estar com vocês Mais uma vez, né mano? Família E é o seguinte, mano E aí, Caicão? FJ Você viu que o bicho pilotou muito Na... Na máquina E você também Que tá pilotando as máquinas aí Como é que foi ter... Ter visto esse showzão dos caras, mano? Primeiramente, parabenizar A equipe do Alcubo aí Toda rapaziada Um espetáculo E... Queria ter mais... Queria ter o prazer De assistir mais shows assim Porque... Dá vontade de continuar Como meu pai mesmo disse Querendo ou não É uma influência, né? É... Você vê... Uma pessoa que faz a arte Que você faz O cara domina muito Os tocadiscos Então... Eu queria só agradecer Por ter assistido o show Muito louco E parabenizar aí A equipe do Alcubo Só progresso Firmeza E última pergunta Que não... Não quer calar Mano, o Paul tem uns 10 mil CDs aí Tá saindo 10 mil e pouco Na... Na sua coleção Você já passou de 10 mil discos também, né? Ou não? Mano... Quando eu mudei pra essa casa Que eu moro hoje Eu tava com 18 mil Porque... Tinha... Tem muitos... Mano que acha Pelo fato de que você gosta de disco E coleciona Então é qualquer disco Que você... Tem que ter Aí o que que eu fiz, mano? Eu fui olhando disco por disco Então os que não tinha nada a ver com a minha coleção eu tirei Mas tem uns 15 mil e uns quebrados, mano Tá ligado? É isso aí E vou falar pra você, mano Um bagulho que... Que me deu o maior ânimo Assim que eu gosto pra carai Porque... Eu vi esses dias o Edmol tá falando e tal Da coleção dele Que ele tem... Eu ia falar dele agora 50 mil discos E aí a pergunta mais louca que o cara falou pra ele Mano... Você vendo tudo isso aqui Que disco que você fala assim Mano, não tem aqui Aí na hora que ele falou O louco por você do Roberto Carlos Aí eu tô... Chupa, Edmolta Chupa, Edmolta Eu tenho, eu tenho Essa porra Tá ligado? Então porra, mano É foda Mas... Mano, é muito louco isso aí Porque... Não é nem pelo fato de competição É porque, porra Eu gosto pra carai de Roberto Carlos Sou fã, mano Pô, eu tenho tanta coisa malandro Você nem imagina Mas, mano É... É louco demais Deu boa geração, né? E o disco novo, mano Novo, novo, novo O dia que foi comprado caro O cara tirou até de um cofre, mano Eu desacreditei, mano Louco demais Então é aí Um recado pra Edmolta Certo? Salve Edmolta A gente curta muito você Então fica o convite Pra você colar aqui na quebrada Sou fã seu, hein? Sou fã seu Você não tem, mano Você não tem Cola aqui na quebrada Na casa do Maurício Pra ouvir o originalzão Do Roberto Carlos, certo? Então, rapaziada Mais uma vez Muito obrigado, mano É uma satisfação total TV nas ruas É eu, é você E é por isso que nós estamos aqui Isso que motiva a gente Vim buscar as histórias E vocês, mano Detentos do rap A286 Vários mano ao cubo É a... É a... É a força que nos dá Pra gente poder buscar as histórias E fazer um bom trabalho Pra você que gosta da cultura e do rap, mano É só isso que eu tenho a dizer Eu tinha que falar aí Esse editor, desculpa aí O editor fala Ei, mano, você falou demais Pá, mano Não, mas é isso aí, mano Da hora Queria agradecer aí Toda a equipe também Do TV nas ruas Que tudo que é festa De rap muito louco Vocês estão colando Isso é bom, mano Porque tem que ter Mais e mais veículos De comunicação do rap nacional Tá ligado? Então vocês estão de parabéns Rapaziada Vamos fortificar aí TV nas ruas aí Nas redes sociais Certo, mano? Obrigado Essas ideias mesmo O Maurício falou É... Pô, pra gente que assistia ali O I.O., mano Pô, vocês estão tipo Mantendo essa parada viva Era da hora O I.O. encostava ali atrás Na hora que acabava o show Os caras entrevistavam os grupos Pô, eu achava aquilo Mano, é... Esplêndido E hoje a gente Né, mano Ver que vocês estão ali É... Mantendo essa parada viva Tá ligado? Não sei exatamente a palavra Mas mantendo isso viva Isso, porra É importante E só tem a parabenizar mesmo Vocês aí Acompanho de uma cota Não sei se foi quando Vocês iniciaram Mas foi quando chegou Pra mim ali Que eu... Que eu... Que eu... Tive acesso ao TV nas ruas E eu vejo que já vem de uma cota E sempre evoluindo Parabéns mesmo Da hora Obrigado então É tudo da cabeça De um cara que fica ali Atrás da câmera Tá ligado, mano? Carlinhos Periferia.c Deus te abençoe, negão Mano, o Paul na contenção também Mano, o Paul na contenção Deus te abençoe E a equipe TV nas ruas aí E é isso aí, família Certo? TV nas ruas transformando e evoluindo Tô aqui com o meu brother Meu irmão em Cristo Jesus Borracha Beatbox Multi-apresentador Eu, um pseudo-apresentador Entrevistando o verdadeiro entrevistador Como é que foi aí Apresentar mais esse grande evento Dual Club, hein, irmão? Você que já apresentou lá no No Memorial da América Latina Como é que foi, abençoado? Olha, é... Foi... Foi algo de Deus mesmo Estar aqui hoje Porque... Eu não ia conseguir estar, né? Eu tô até sem voz Porque eu deixei a minha voz Lá no altar hoje Eu trabalhei o dia inteiro Em outro evento E estar aqui hoje Foi uma experiência maravilhosa Porque... Quando a gente compartilha Aquele que nós recebemos de graça Nós fomos abençoados E hoje aqui Eu senti a presença de Deus demais Sabe? Teve várias participações E tá interagindo ali, né? Em sintonia No espírito Foi algo sobrenatural, assim Foi tremendo Deus abençoe E tá feito o convite Pra você colar no nosso estúdio Pra falar... É... Dos projetos 2017 Borracha Beatbox Vamos lá Que tem vários trabalhos aí Deus tá abrindo porta E a gente tá... Desenvolvendo vários projetos, né? E... Com esporte Com arte Entretenimento Tudo a favor do reino Esse é o Borracha Beatbox Obrigado, meu barão Deus abençoe Você mora no meu coração Você tá ligado? Amém Firmeza total TV nas ruas Estamos aqui com o pregador Lu Que participou desse evento Maravilhoso do Alcubo E aí, Lu Como é que foi participar desse evento da hora hoje? Pô, primeiro lugar Glória a Deus aí Paz pra todo mundo que tá vendo Obrigado pelo carinho aí TV nas ruas Respeito Colar que os manda É sempre da hora, mano Os caras são meus amigos Quase mais de 20 anos Quando a gente tava numa dificuldade aí Correndo atrás do sonho A gente já era amigo E agora que a gente conseguiu É... Conquistar os nossos objetivos Nossos sonhos, né mano? A gente continua amigo E divide o palco Divide as ideias Divide esse respeito Que a periferia Que o rap tem por nós E sobretudo, cara Que eu acho que é o mais importante Leva uma palavra que Tá acima da gente Eu sei que o rap é precioso demais Mas tá acima do rap também Que é a palavra de Jesus Cristo Que tem feito um monte de... De coisa boa Pra periferia Coisa boa Pra quem precisa de amor Pra quem precisa de paz Né? Pra quem quer uma vida nova Então é uma honra Chegar com esse cara E poder fazer essa soma Sempre Da hora, Lu Firmeza mesmo Obrigado pela... Pela receptividade Vamos marcar um dia Pra fazer uma entrevista Lá lá no estúdio Vamos ver com a agenda direitinho Vambora Vai ser uma alegria É sempre uma honra Até com quem é guerreiro Com quem... Tá aí... É... Batalhando pelo rap O rap aqui no Brasil Já tá mil e duca Mais de... Acho que umas três décadas Já no Brasil Só eu Meu primeiro disco Já vai fazer vinte anos agora Então assim... É... É... É sempre uma honra Tá com os guerreiros Que tão aí... Levando esse movimento Sempre adiante E não deixando morrer nunca Porque o hip hop E quando tiver... Um negro sobre a terra Um irmão da periferia A favela Ou quem seja aí também Que curtiu o rap O rap vai tá vivo também Certo? Mas sempre com verdade Sempre com amor Sempre com justiça E sempre com fé em Deus Da hora E Apocalipse 16 Vem ou não vem? Mano... Eu tô nesse corre né Apocalipse assim... Tinha outros manos Que colavam comigo antes Que eu tenho um carinho enorme Pros caras Começaram comigo Depois foi mudando Foi chegando outros manos Outros manos Outros manos E hoje virou uma parada Quase que assim... É... Se você for ver Sobre marca Sobre isso Sobre aquilo Sobre empresa O bagulho tá ali Tá no meu nome É meu Eu comecei desde o começo Mas sempre tem outros manos Que chegaram junto Que trincaram E que são... Pra mim virou praticamente Um coletivo Tem o Rogério Sarralheiro Que produz comigo Que às vezes Volta e meia faz... Grava Tem o Luciano Clau Tem o Silveira Cara... Tem o Blood Que é da Baixada Que agora começou a produzir Umas músicas comigo Aí fez duas músicas Pro meu álbum de remix Então é isso cara Eu tô mais focado mesmo em... Em... Já tô tiozão Então tô focado em levar Minha carreira adiante aí Se for com o nome Apocalipse 16 Se for com o nome Pregador Lu O importante é que... As músicas falham O coração das pessoas A gente leva o evangelho adiante E... Eu conseguir viver com dignidade Através do rap Que é o que eu peço Pra todo mundo Que já trabalhou comigo Que vai trabalhar Que tá trabalhando Você que tá aí sonhando também De ter uma vida Através do hip hop De passar suas mensagens E... E conseguir um lugar ao céu Não desista nunca Porque cara... Valeu a pena Aí... Desde 88 eu tô no rap Então assim... É... Valeu a pena Todo esse tempo aí Esse sonho Quase 30 anos Comecei com 12 anos Né... Então... Tô... Tô muito feliz de... Depois de tanto tempo Tá vivo Independente do... Se é isso, se é aquilo Se é pregador Se é apocalipse A gente tá aí vivão e vivendo E levando a parada sempre adiante Então... Atendeu a expectativa do show Atendeu... Atendeu sim Principalmente por causa do público É... É... Da hora... Com a arte e tal... O DJ e MC E eu fico honrado mais uma vez De... É... É... O CD veio com uma visão Se você não tem uma visão Você não consegue chegar a lugar nenhum Né... Não dá até ter... A gente é um grupo Cada um pensa de uma forma Mas tem que ter uma visão Um foco E esse DVD veio com foco Né... De proclamar cada vez mais O nome de Jesus Eu acho que é legal a estratégia Eu acho que é bacana Você e tal Mas mano... O que é... 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 O Lula tem que chegar a falar Jesus te ama e pronto acabou E o CD veio pra isso A gente... Tinha que fazer esse show Foi um show praticamente independente Os quatro colocaram a mão Entendeu... Não foi um show fácil Mas tinha que fazer Pra ser esse divisor de águas E pra mostrar pro público realmente Que o Cubo tá vivo Como diz o Cari Jay Estamos vivos né... E pra mostrar essa nova Como se diz Esse divisor de águas aí É isso aí TVNASLOS agradece A gente já deixa aqui pré-agendado Com a produtora de vocês Pra gente marcar uma entrevista Inclusive seja lá no nosso estúdio Ou onde vocês quiserem Ok? Valeu... Tamo junto Satisfação total Acesse lá AuCubo3.com Nas redes sociais AuCuboOficial Que a gente troca uma ideia É tudo nosso É isso aí TVNASRUAS AuCubo Fôlego Deus abençoe Está no ar Mais um programa TVNASRUAS 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 Rap DJ Break Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TVNASRUAS Transformando e evoluindo Tchau 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 Tchau